O que é que eu vou fazer, se cada canto daquela casa lembra você, se a música que tá tocando agora não me tem que perder, Se todo mundo que viveu só me perguntou, cadê você? Já que eu tô lá gastou a mano, nada não preciso ver, hoje eu amanheço, fizeram gasto todo o meu dinheiro, mas pra casa eu não volto, A cama, barrigeiros, salta de coração, pela metade meu refus, é só o foco, hoje eu amanheço, fizeram gasto todo o meu dinheiro, mas pra casa eu não volto, A cama, barrigeiros, salta de coração, pela metade meu refus, é só o foco, O que é que eu vou fazer, se cada canto daquela casa lembra você, se a música que tá tocando agora não me tem que perder, Se todo mundo que viveu só me perguntou, cadê você? Já que eu tô lá gastou a mano, nada não preciso ver, hoje eu amanheço, fizeram gasto todo o meu dinheiro, mas pra casa eu não volto, A cama, barrigeiros, salta de coração, pela metade meu refus, é só o foco, hoje eu amanheço, fizeram gasto todo o meu dinheiro, Mas pra casa eu não volto, a cama, barrigeiros, salta de coração, pela metade meu refus, é só o foco, oh, 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 oh